Fala galerinha do canal, aqui é o Alex do canal Lexine e eu quero pedir a cada um de vocês que caiu de paraquedas aqui, que não é inscrito, para que se inscreva no canal, deixe o like, desde já eu agradeço de coração, obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?